No Dead by Daylight, nós temos vários mitos que são tidos como verdade. O hit do Fred ser mais longo que de outros killers e o Miles correr mais rápido no Tier 3 são dois dos maiores mitos do DBD. Inspirado no que o Mint School disse brevemente em um vídeo, nós vamos desmistificar os maiores mitos tidos como verdade no Dead by Daylight. A gente não poderia não começar pelo que eu acredito ser o mais popular deles, o long hit do Fred. Desde que eu comecei a jogar DBD, que eu escuto isso e eu mesmo propaguei esse mito. Em vários posts de fóruns e no Reddit, o pessoal jura de pé junto que o Fred tem um long hit. Talvez o golpe mais longo do jogo, segundo o pessoal. Porém, muitas pessoas desses mesmos posts afirmaram que não é o caso. Devido à velocidade e o tamanho do Fred, a sua animação parece ser mais longa do que ela realmente é. Ah não, PyFids, esse povo tá de sacanagem. O hit do Fred é mais longo que Grey's Anatomy. Não é possível que essa seja mito. Eu não te culpo, xablauzinho. Nem eu acreditei 100% quando eu ouvi isso. Parecia uma explicação muito genérica. Então eu fiz o teste eu mesmo para medir a distância de um golpe do Fred. E pra minha surpresa, ele tem o mesmo alcance do Doctor e da Reg. Porém, tanto o Fred quanto a Reg, eles possuem momentos de hits mentirosos e a explicação é simples. O movimento e a hitbox dos golpes de um Killer 4.6 são todos padrões. O que muda é apenas o modelo e a animação do boneco. Pois é, como a bruxa e o óleo do mal são pequenos e eles não têm uma arma, a sua animação não condiz com a hitbox padrão que é usada. Pois é a mesma dos killers grandes como o Trapper e o Doctor, por exemplo. Basicamente, o boneco é muito menor do que a própria hitbox e os golpes no finalzinho do alcance do Killer, eles parecem nem encostar no survival. Tudo não passa de uma dessincronização da animação e da hitbox. Então, o hit do Fred não é longo, mas definitivamente ele parece ser. Você e o chablauzinho não estão malucos, mas esse próximo é pra quem tem toque. A ordem dos fatores não afeta o produto. É, eu sei que o seu professor de matemática falava isso, então eu vou repetir só que nos termos do DBD. A ordem das perks, proteção de alma inquebrável, é outro grande mito do DBD. E ele foi propagado por um vídeo de quase meio milhão de visualizações de Kito. Nesse vídeo é explicado que se você colocar o Unbreakable antes do Soul Guard na sua build, o jogo vai priorizar o seu Unbreakable e vai gastar ele. E devido a essa má escolha da ordem de perks, isso faria você se levantar apenas uma vez. Mas se você colocasse proteção de alma antes do inquebrável, você poderia se levantar infinitamente enquanto um totem amaldiçoado estivesse ativo. O problema desse mito é que ele já foi verdade. Em 2020, alguns slots tinham prioridade devido à forma que o DBD era programado. E isso causava interações como essa que não eram intencionais. Porém, no tempo que o vídeo foi lançado, essa informação já era falsa, devido a um patch que removeu a prioridade de slots. E agora você já pode utilizar as perks na ordem que você quiser, que elas vão funcionar perfeitamente. Então, se você tem um amigo que acredita nesse mito, provavelmente é por culpa do Kito. Mas ele não fez de propósito, ele apenas não sabia que já tinha sido patchado. E na mesma categoria, nós temos o mito de que a ordem dos addons importa. Então, você deve colocar o filamento depois da bateria. Mas atualmente, isso também não importa, devido ao mesmo patch anteriormente citado. A ordem da bateria e do filamento não vai te dar mais ou menos tempo de bateria hoje em dia. Porém, os jogadores continuam colocando na ordem bateria e depois filamento por costume e por não terem assistido esse vídeo aqui ainda. Outro grande mito que muita gente pensa ser verdade é que as oferendas de sorte aumentam a raridade dos itens do baú. Na verdade, a mecânica de sorte do DBD, ela não funciona como a gente imagina que ela deveria funcionar. É, basicamente, a sua sorte só afeta na sua chance de sair do gancho. Profits. Isso é literalmente programação preguiçosa. Eu não acredito. Pois acredite, chablauzinho. Pois eu tenho provas. No próprio DBD Week, é dito especificamente que a sorte não afeta os baús de item. E esse artigo aqui também diz a mesma coisa. Então, aquele seu amiguinho que usa o Ace e coloca todas as perks de sorte, velho, ele tem que saber que isso não ajuda em nada e que ele não vai conseguir uma lanterna roxa de um baú fazendo isso. Mas ele pode sair do gancho sozinho com Slippery Meat, o que é tão divertido quanto tocar a campanha e sair correndo. Ah, aquela adrenalina gostosa de fazer uma malinagem. Mas você sabe o que não é gostoso? Esse quinto mito, que é para jogadores da Steam que usam high na inicialização do DBD. Pois esse é um comando da Source Engine, enquanto o DBD é baseado na Unreal Engine. Então, esse comando não faz nada. Você foi tapeado. Eu acreditei por muito tempo que desviar três correntes da passiva do pinhead faz elas pararem de vir. Mas isso é um mito. E eu já vi umas três versões dele. Na realidade, eu acho que isso é um caso claro daquela brincadeira telefone sem fio. Só que em grande escala. A frase original deveria ser. Para resolver a configuração do lamento, você precisa desviar da terceira corrente. Pois a configuração impede as correntes de virem. Porém, como elas vêm de três em três, você precisa esperar a terceira corrente passar para você conseguir usar o cubo. Mas eu acredito que essa informação é grande demais para passar de boca a boca. Basicamente, se a primeira vier, as outras virão. Então comece a configuração do lamento apenas após a terceira. E finalmente, o meu mito favorito e que eu tenho que admitir que eu fui culpado de espalhar o máximo que eu pude. Pois eu acreditei piamente que era verdade. O mito diz que o Maes fica mais rápido quando ele está no seu Tier 3. Em ambos o Maes no Tier 2 e no Tier 3, eles têm a mesma velocidade de 4.6 metros por segundo. Na realidade, ele só fica lento quando ele está no Tier 1, pois ele anda a 4.2 metros por segundo. O que só não é mais lento que a Nancy. Mas por que muita gente acha que ele fica mais rápido no Tier 3? Bem, primeiro, eu creio que isso se deve ao fato de que no Tier 3, o Maes muda totalmente a sua postura. Ele coloca a sua coluna e o seu braço para frente. Uma postura que nós associamos a uma pessoa que está prestes a correr ou a andar rápido. O que tem um grande contraste à postura do Tier 2, onde ele fica muito reto e com a coluna quase para trás. O que o nosso cérebro associa a uma pessoa mais calma e mais lenta. Outro fator é que ele pula janelas mais rápido e tem o seu lounge um pouquinho mais longo. O que faz você alcançar sobreviventes de uma distância maior. Aumentando ainda mais a sensação de que ele está rápido. E outro motivo das pessoas acharem que o Maes é mais rápido no Tier 3 é o famoso efeito Mandela. Esse termo foi criado por Fiona Brume, que descreveu a sua memória falsa de que o ex-presidente da África do Sul, o Nelson Mandela, tinha morrido na prisão nos anos 80. Quando, na realidade, ele morreu em 2003 em casa. Mas, como ela percebeu que muitas pessoas tinham essa mesma memória falsa da morte do Mandela, ela escreveu um artigo sobre o fenômeno e, desde então, nós temos visto como o tempo provou que esse fenômeno é real. Você lembra daquela cena icônica de Star Wars que Darth Vader fala? Luke, eu sou seu pai. Se você lembra, você já sofreu do efeito Mandela, pois a cena, na realidade, tem o Luke dizendo que o Vader matou o pai dele e o Darth Vader responde? Não, eu sou seu pai. E ainda tem essa, você lembra do mascote do Monopoly que tinha um monóculo? Pois é, e se eu te dissesse que ele não tem um monóculo? Saca só. Pois é, esses exemplos e boa parte dos mitos desse vídeo fazem parte do efeito Mandela, onde uma comunidade de pessoas compartilham uma memória falsa. Legal, né? Profits também é cultura, da mesma forma que a Behavior tentou introduzir um assassino da cultura coreana e falhou miseravelmente, como eu falo no vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água, coma seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.